E aí, galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais vídeos pra vocês. Galerinha, meu tempo tava bem corrido aí esses dias, então não gravei nada de vídeo, tá ligado? Saiu ontem as listas do Dels Witch Gold, também não fiz. E pouco tempo que eu tinha, eu tava jogando. Então eu completei o Far Cry aí com 100%, tá ligado? Todas as conquistas, fiquei jogando aí, porra. Então é isso aí. Então vamos lá, galera. Saiu a lista aí dos games Witch Gold. É o seguinte, eu odeio rumores. Odeio rumores. Odeio o canal que faz rumores de games Witch Gold. Como o Arnaldo Dekar fez aí, aquele Zé Victor fez também. Cara, minha vontade é de ir lá no vídeo e falar assim. Mano, cara, para de fazer essas bostas, velho. É clickbait, é justamente pra vocês ir lá assistir e ganhar dinheiro com essa porra. Porque não, não, cara, não se concretiza, velho. A maioria das, a maioria não. 99% desses rumores que eles fazem não se concretizam. Então são desnecessários. Eles fazem já sabendo que não vai se concretizar. Eles fazem pra enganar vocês. Então, foda-se, velho. Eu odeio rumores. Então vamos aqui com a lista oficial dos games Witch Gold. Eu ainda não assisti, acabei de me mandar agora, que eu vi mais ou menos ali. Mas eu vi que tem baioneta. Então vamos olhar aqui direitinho. Vamos acompanhar junto. Slime Ranchers. Não conheço. Devo ser uma porcaria. Mas vamos lá. Se pelo menos for bom de conquista, a gente tira umas conquistinhas do jogo e pelo menos falo que vale a pena, né? As vezes pode ser legalzinha. É questão de jogar, né? Tirar o Fusion. Não sei. Quem curte o Motocross, talvez eu já devo até ter esse jogo já. O jogo bem louco aí de manobra de moto. Parece uma coisa louca. Chega até a ser tosco, velho. E, cara, o único da lista que realmente eu posso falar assim. Porra, isso aí valeu a pena. Apesar de ser um jogo da retrocompatibilidade. Mas é um jogo que eu sempre quis jogar. Até por muitas pessoas falarem bem do jogo. Mas eu ainda não tive a oportunidade de jogar esse baioneta. Então, cara, eu fiquei muito feliz. Pelo menos pelo baioneta. Pelo menos ele salve dessa lista aí. Que é o que eu mais achei foda, né? Que eu queira jogar. Então, dessa lista, provavelmente o único que eu vou jogar. O que eu vou jogar com gosto é pelo menos o baioneta. E aqui, Red Facton Amageddon. A live já deu há muito tempo atrás. Eu nem cheguei a jogar. Nem cheguei a terminar ele. Joguei um pouco lá. Era o Red Facton Guerrilha. Red Facton Guerrilha. Esse jogo ele tem na Mega Man Tech. Tanto é que eu queria que ele entrasse na retrocompatibilidade. Pra mim, sei lá, terminar ele no Xbox One. Porque ele tá na Mega Man Tech. É só questão de entrar na retro mesmo. E agora que entrou o Red Facton Amageddon. Cara, eu não... Acho que o Amageddon é antes do Red Facton Guerrilha. O jogo era maneirinho, cara. Mas eu não curti muito, muito pra mim se envolver no jogo. Tanto é que eu tava terminando os outros. E acabei jogando outros e deixando ele pra depois. E acabei não terminando. Mas talvez possa ser legal também, cara. É questão de jogar aí e ser avaliado. Então é isso aí, galera. Slime Ranchers, Trial Fusion, Bayonetta e Red Facton Amageddon. O único da lista que eu posso falar que seja foda mesmo. Que com certeza vai agradar muita gente. Por ser um hack slash bem foda aí. É o Bayonetta. O resto aí é meio duvidoso, velho. Esses aqui são meio duvidosos. Red Facton Guerrilha talvez possa ser bacana também. Vamos jogar aí. Vamos avaliar ele, beleza? Então é isso aí, galera. Essa é a lista oficial. Não rumores, tá ligado? Foda-se quem faz rumores. E é isso aí. Tamo junto. É nóis, Black Gamer. Fui! É isso aí, galera. Seja bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Clicando aqui. Inscrever-se. E ative as notificações. Marque a caixinha. Salvar. Beleza? E ao final de qualquer vídeo meu, faça o seguinte. Avalie o vídeo. Se curtiu, dê um like. Se não curtiu, dê um dislike. Não tem problema. E vamos trocar uma ideia no comentário. Comente qualquer coisa que eu responderei com certeza. Beleza, galera? É nóis. Fui! Fui!